A saudade bateu no meio Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer Mas eu me oferro, eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz E viver pra mim Pode me abraçar sem medo Pode mostrar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal que eu gostar Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer A saudade bateu no meio Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz E viver pra mim Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal que eu gostar Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer Pode me abraçar sem fim Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, tenho nada a esconder, agora é pra valer Amém Acredite No final Feliz Meu amor Oh meu amor Filho Filho Jackson Oh meu amor Filho Oh meu amor O que é isso? O que é isso?